Música Meu Deus, mataram ele covardemente na frente do menino dos nossos filhos Sabe série policial? Novela, série, mas essa aqui é uma verdadeira série policial Só que como eu estou falando, ela é de verdade Fatos reais, fatos reais A cada dia um novo capítulo A cada dia um novo fato A cada dia uma nova história A cada dia uma nova personagem O Tiago Silva acompanhou o depoimento da esposa do Ricardo E traz detalhes agora para nós desse depoimento e muito mais Chega mais Tiago É isso já, São Ricardo Marodin, morto a tiros Num buffet infantil na noite do último domingo em Pinhais Se preparava para deixar lá o salão Estava colocando, segundo relatos da esposa, os presentes ali no carro importado Na caminhonete importada da família Quando de repente foi surpreendido por dezenas de disparos Acabou sendo atingido por pelo menos 12 Morreu na hora, morreu na frente do filho Infelizmente de 4 anos Que testemunhou a morte do pai O corpo dele foi sepultado na última terça-feira E ontem, quarta-feira A Camila peça muito importante nessa investigação Ela fez questão de comparecer A delegacia de Pinhais está investigando o caso Como testemunha, na condição de testemunha Ela tentou ajudar a polícia a chegar aos autores desse crime A motivação, porque o marido dela foi assassinado Antes de falar com a polícia A Camila já tinha procurado a reportagem aqui do Balanço Geral Também deu detalhes importantes em relação a todo esse caso Como foi o depoimento dela, o que acontece a partir de agora Você acompanha todos esses detalhes aqui no Balanço Geral Acompanhe Na tentativa de ajudar a polícia A mulher que testemunhou a morte do marido Ricardo Marodin De 32 anos, dentro de um IFE infantil em Pinhais Na região metropolitana de Curitiba No último domingo Procurou a polícia na condição de testemunha E prestou um depoimento que durou mais de uma hora Durante a conversa com os policiais Ela se emocionou por várias vezes Em determinado momento, inclusive O depoimento precisou ser interrompido por conta da emoção Difícil, né? Um depoimento complicado A Camila está muito emocionada Ainda está muito assustada Um ponto levantado pelos policiais Foi o último boletim de ocorrência Feito por ela contra o marido Em agosto deste ano Ela confirmou sim que teve uma briga com o companheiro Mas jamais seria capaz de desejar sua morte Ela jamais levou esse boletim Para pedido de uma medida protetiva Enfim, no intuito de levar isso à frente Ela não acreditava nessa situação Ela era uma situação de momento mesmo Foi descartada qualquer tipo de participação nela na morte do marido A nossa reportagem Ela já tinha confirmado essa versão De que houve a discussão Porém, foram os vizinhos que chamaram a polícia A gente teve uma discussão Foi os vizinhos que acionaram a polícia E eu tive que assinar lá Na hora do nervoso, nem viu que eu assinei O meu marido era um ótimo pai O meu marido era um ótimo esposo, entendeu? É covardia numa hora de tristeza tão grande dessa Puxar umas histórias dessas que nem vem ao caso Durante o depoimento Ela disse que não tem ideia de quem possa ter feito isso com o marido Confirmou ainda que desconhecia os negócios do esposo Eles tinham uma vida em comum Mas ela levava a vida dos negócios dela Ele não se envolvia nos negócios que ela fazia com a loja Com as roupas que ela comprava Eventualmente viajavam juntos Ele levava ela a São Paulo Para desfiles, enfim, para compras E voltavam Mas era só esse o envolvimento comercial que um e o outro tinham O envolvimento deles era de casal Depois de prestar um longo depoimento Aos investigadores que estão cuidando do caso Camila foi liberada Assustada com tudo o que aconteceu E com medo Camila disse aos familiares Que pretende deixar a cidade E tentar reconstruir uma vida nova Longe de Pinhais Eu também estou com medo de fazer alguma coisa para mim Para os meus filhos, entendeu? Estou hoje sem comer Eu tenho três crianças, não tenho duas Eu tenho uma neném que fez um ano Eu só quero ficar em paz Camila não deve mais ser ouvida pela polícia Porém, antes de ser liberada Ela pediu aos investigadores que prendam todos os envolvidos neste crime É, a gente percebe, não é, Tiago? Que realmente é... O Ricardo, né? Depois de tudo que aconteceu na sequência desse crime Que foi no domingo Na festa de aniversário dos filhos do casal Do Tiago e da Camila, né? Que se desenrolou depois Mostrou que realmente tinha Outras pessoas interessadas talvez no fim do Ricardo, né? Aí aparece e surge o Tiago Outras pessoas interessadas no fim do Tiago Tudo isso desencadeou aí Capítulos e capítulos Mas tudo começou com a morte do Ricardo Agora é o seguinte Eu queria antes de mais nada, Tiago Antes de mais novidades que você tem para trazer Trazer uma sonora da Camila Que ela fala o seguinte Que em relação à morte do Ricardo, né? Tinha muita gente que estava com inveja Que estava de olho grande No sucesso que ele fazia Nos negócios E que ele não tinha mais rolo de carro Aliás, envolvimento com drogas Perdão Quer ver, ó? O que o meu marido fez no passado O que ele tinha feito Ele pagou Desde que eu estou com ele A gente está vivendo uma vida honesta, entendeu? A polícia já sabe quem foi que matou ele Só não vai falar para os caras Para eles não fugirem Para eles não fugirem E eles não poderm prender, entendeu? Pois é O negócio é o seguinte Agora em relação aos carros, Tiago O delegado Tito Falou da relação do rolo de carros Com lavagem de dinheiro Eu queria trazer essa sonora Para na sequência Você trazer as suas informações Olha o que diz o delegado Tito Em relação aos negócios Todo traficante Toda pessoa que vende drogas Ele tem um local Em que ele lava o dinheiro Para poder utilizar Teoricamente de forma lícita E não ter consequências Por parte das autoridades Tributárias e policiais Então é uma das nossas Linhas de investigação O tráfico de drogas A queima de arquivo Dentro do tráfico de drogas E também Como eu estava conversando Antes aqui com o Pitar Uma das linhas de investigação São negócios feitos em veículos Desentendimentos grandes Com vários clientes Digamos assim Que acabou havendo Desentendimentos E que eles foram Jurados de morte Bom Tudo isso Tudo que a gente Viu até aqui E o depoimento da Camila Ontem E o desenrolar Dos fatos Após a morte Do Ricardo Barudino Domingo Isentam a Camila De qualquer coisa Né doutora Sim O foco está Na atividade dele Profissional Ou nesse paralelo Profissional Enfim As atividades Onde ele ganha dinheiro Esse está sendo O foco atual Que dentro disso Está acontecendo Essa guerra Porque 40 tiros Não é para qualquer um 12 acertaram ele Mas foram 40 no local Tiago Silva O que mais Que a gente tem De novidades Por onde vai caminhar Agora esse trabalho Da polícia Em relação ao Ricardo Para certeza De que tem Essa É uma investigação Complexa Viu Jackson Pode seguir É complexa Essa investigação Jackson Por conta do que Conversando hoje Com os investigadores Que cuidam desse caso Além da morte Do Ricardo O braço direito Do Ricardo Marodin O tal do Gustavinho Ele foi morto A questão de um Um ano Ali no município De Pinhais O Ricardo Teria sofrido Um atentado Recentemente Também O carro dele Foi baleado Só que outras mortes Foram acontecendo Ali Tanto em Pinhais Como na região Vão da Tuba Vila Zumbi Dos Palmares Então a polícia Gera 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 outra morte Uma disputa Intenso Ali pelo poder A polícia Não tem dúvidas Em relação a isso Embora O Ricardo Marodin Estivesse longe De ser condenado A passagem dele Pela polícia Condição em 2010 Era um homem Investigado Pelo envolvimento Com o tráfico de drogas Existia uma investigação Aberta Por denúncias Que chegaram A polícia De que ele tinha Algum tipo de envolvimento Com o tráfico de drogas Tanto é que parentes Pessoas ligadas Ao Ricardo Teriam sido presas Recentemente Por conta desse envolvimento Então Essa disputa Pelo tráfico de drogas Pelo poder Pelo dinheiro Tem desencadeado Muitos crimes E é um trabalho Que a polícia Tem que ter cautela E teme Inclusive Que outras pessoas Venham a ser mortas Por conta disso Jasso Pra finalizar A Camila Prestou depoimento A polícia Conversei hoje Com o advogado dela Que me confidenciou Que a Camila Tá indo embora Inclusive Tá com muito medo Tá assustada Tá deixando O município de Pinhais Tá indo Pro outro estado Houve Num primeiro momento Por parte da polícia Até uma suspensão De que ela pudesse Ter algum tipo De envolvimento No crime Por conta dos boletins De ocorrência Ela fez questão De falar A policial Falou Olha Eu seria muito má Se eu mandasse matar O meu marido No dia do aniversário Do meu filho Foram as palavras dela Em relação àquela Suspeita Que a polícia tinha Por conta dos boletins Que foram levantados Na época Jasso Tiago Eu acho importante Talvez nesse momento Dado ao tamanho Do problema O tamanho da violência Enfim Preservar a vida Preservar a família Nesse momento Eu acho que talvez Seja realmente O melhor caminho O melhor caminho Não é doutora Se está nesse envolvimento Em que está se usando A lei de Italião Ou seja Uma morte Por outra morte É importante Realmente Que ela proteja Os filhos dela E talvez A melhor saída Seja realmente Se ausentar Desse espaço Onde o conflito Está acontecendo Tiago Silva Mais algum detalhe A acrescentar Tiago Bom A polícia Segue trabalhando No caso Duas delegacias Pinhais E divisão De homicídios Trabalham em conjunto E claro Tentam ligar A morte Ontem Do Tiago Em relação A esse crime Mas outras Linhas de investigação Ainda seguem Abertas Por parte da polícia A gente deve ter Novidades Nas próximas horas Jasso O que eu tenho falado Tiago É uma série policial A cada dia Um fato novo Um dado novo Uma personagem nova Pode acreditar Obrigado Tiago Silva Obrigado pelas informações